Polícia Federal cumpre mandados contra a lavagem de dinheiro em Campinas. Cresce o número de pacientes que buscam atendimento por conta de doenças respiratórias. E o governo federal vai injetar dinheiro para incentivar a compra de carros populares. Essas e outras notícias agora no RP News. Olá, pra você de casa, o RP News desta terça-feira está começando. Obrigada pela sua companhia. A gente começa falando hoje sobre uma apreensão da Polícia Federal que cumpriu mandatos de busca e apreensão para conseguir provas sobre o roubo milionário que aconteceu no aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, lá em 2018. Quem tem as informações é a nossa repórter Cassiene Alves. Tá aí então. O RP News desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto